Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech Fabrício Lopes Corcar mais uma vez. Esse vídeo foi gravado para você que está tentando configurar a sua câmera IP, a sua câmera de segurança e não está conseguindo. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns modelos, né? Tenho esses dois, uma fixa, uma externa, uma PTZ à prova d'água. Então, também eu tenho essa câmera, tenho mais algumas aqui. Independente disso, isso vale para todas as câmeras. Eu não garanto que você vai conseguir configurar a sua câmera através desse vídeo, mas os problemas possíveis, principais, eu vou estar falando aqui e eu espero sim que você consiga resolver o seu problema, que você aí termine esse vídeo conseguindo configurar a sua câmera. Eu quero pedir a sua colaboração deixando seu like, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, para que você possa receber dicas como essas relacionadas sempre, né? Esse canal fala sempre sobre câmeras de segurança. Então, sem mais delongas, vamos aqui para as primeiras dicas. Primeiro passo, você precisa saber, talvez seja uma coisa óbvia, eu tenho que falar, é saber qual aplicativo que a sua câmera utiliza. Qual aplicativo essa câmera aqui utiliza, você sabe? Eu só vou saber se eu tiver o manual dela aqui, ó. Isso que eu trabalho com câmeras há anos, certo? Esse mesmo modelo aqui, ó, esse mesmo, com as mesmas características, mesmo design, mesma cor e tal, ela pode ter vários aplicativos, aliás, ter ela com vários aplicativos diferentes, né? E a câmera só funciona com o aplicativo dela. Então, talvez seja seu caso. Ah, eu já tinha uma câmera, eu estava com essa câmera aqui que utiliza o aplicativo UC, eu quero colocar essa aqui. Cara, se o aplicativo não for o mesmo, você não consegue, entendeu? Isso é importante, não consegue colocar a câmera em um aplicativo que não seja o recomendado pelo fabricante, certo? Entendido até aí? Está tentando o seu aplicativo? Então, siga adiante, né? Segunda opção. Segundo passo, né? Problemas possíveis. O modo Wi-Fi 5G. Praticamente, câmera nenhuma. Agora que está surgindo algumas que aceitam o modo Wi-Fi 5G. Mesmo você tentando o aplicativo certinho, você não vai conseguir configurar a sua câmera utilizando Wi-Fi, se for no cabo de rede, dá certo, se o seu sinal de Wi-Fi usar a frequência 5G. E onde que eu quero chegar? Geralmente, as operadoras, quando ela fornece o modo Wi-Fi 5G, ela coloca o roteador Dual Band. O que é o Dual Band? Ela tem as duas bandas, né? O 5G e o 2,4, que é o que a câmera configura. Então, se aparece lá as duas redes, tipo, por exemplo, Joaquim 5G, Joaquim, só Joaquim. A câmera tem que tentar configurar no Wi-Fi que não tem 5G. Mas tem um porém. Esse dia aconteceu comigo. Quebrei a cabeça quase o dia todo para configurar algumas câmeras lá. Não aparecia, estava só a rede, né? O nome da rede é o Wi-Fi. E esse Wi-Fi era 5G. E eu só fui descobrir depois de muita canseira, certo? Só fui descobrir depois de muita canseira. O Wi-Fi era 5G. E não estava mostrando que era 5G. Só tinha uma rede. O cara colocou um roteador normal, não foi um roteador Dual Band, e colocou o 5G. E não conectava. E, tipo assim, o cara tinha colocado o cabo de rede do roteador até a TV dela, que era smart, porque a TV também não conecta. E, tipo assim, gambiarra, né? Os caras querem falar que o sinal é melhor e tal. Nem é melhor, tá? 5G não tem nada de melhor. É uma tecnologia diferente, mas está até em fase de teste aqui no Brasil. Então, se for o seu caso, espera aí que tem mais opção. Não presspite, não. Mas, se for o seu caso, você vai entrar em contato, tá? Depois de todas as tentativas. Entrar em contato com a sua operadora. De preferência, antes disso, pega a sua câmera, tenta conectar na... Vai na casa do vizinho, né? Tenta conectar, vê se vai dar certo. Mas, esse é um problema também que acontece muito. Outro caso. De repente, a sua rede está em interferência, né? Interferência. Do roteador ali, do HCP, gera interferência. O que você vai fazer? Você vai no roteador, lá no disjuntor, de preferência lá fora, lá na entrada, lá no padrão, no medidor. Desliga. Liga de novo. Antes de iniciar as configurações. Voltando ao assunto do 5G, tem algumas câmeras, no caso do XI, quando você tenta, que ela identifica que é 5G, o aplicativo mostra que é 5G e não conecta. Mas não são todos. Tem alguns aplicativos que não mostram. Aí você fica quebrando a cabeça ali. Outra opção, outra possibilidade, é o fato da câmera não estar resetada. Mesmo que você comprou nova, às vezes, quem te vendeu, fez um teste e esqueceu de dar um reset na câmera. Então, toda câmera tem um botão reset. No caso dessa, o botão reset está apenas aqui, do lado do slot. E quase todas as câmeras têm um botão reset do lado do slot no cartão. Aqui, não sei se vai dar para ver. Aí você vai fazer o quê? Você vai pressionar ele por aproximadamente 10 segundos, com a câmera ligada na fonte, é claro. algumas emitem som, outras não, para iniciar a configuração novamente no próprio aplicativo, no aplicativo recomendado, como eu disse lá no início do vídeo. Outra possibilidade, câmera que já esteve em uso. Você usava a câmera lá na outra casa que você morava, ou comprou a câmera de segunda mão, usada, precisa fazer o reset, certo? Para poder configurar novamente. Se a câmera já estava em uso e você deu um reset por, sei lá, algum motivo aí, você precisa fazer isso. Vou compartilhar com você aqui a minha tela. Antes de iniciar a configuração, você vai vir aqui, estou mostrando o aplicativo UC, mas poderia ser outro, tá? Você vai excluir o dispositivo. Vai clicar aqui nos três pontinhos, configurações e apagar, apagar dispositivo. Outro aplicativo, também tem essa opção. Sempre tem que excluir para você iniciar uma nova configuração, senão também não dá certo. Isso falando de câmeras que já esteve em uso e você resetou, ou ficou offline e você quer fazer a configuração novamente. Trocou de senha de Wi-Fi ou simplesmente parou. Tem que fazer esse procedimento, apagar o dispositivo. Então, aquela opção que eu falei, aquela possibilidade do Wi-Fi 5G, ela é muito recorrente, tá? Então, é importante você testar em outra rede, vai na cara do vizinho lá, tenta configurar a câmera, já sabendo o aplicativo, tenta configurar. deu certo, funcionou lá, dá um reset, apaga, pode entrar em contato com a sua operadora, tá? Pede isso para resolver o problema lá, que está no 5G, não vai te resolver, tá? Desse jeito. Pede para poder trocar, colocar no 2,4 GHz, que é a frequência que as câmeras funcionam e o negócio de 5G que é melhor, que fica mais rápido, é conversa para a boi dormir, tá? Não existe isso não. Acontece é que, às vezes, as portas lá do, da empresa, do, do, do Rob está cheia, eles vai, coloca esse 5G que eles conseguem, é melhorar um pouquinho ali, consegue atender mais clientes, mas melhorar não melhora não. Observe também, fonte, tá? Se está normal, se está funcionando, a sua câmera está aquecendo quando você conecta ela na tomada, se ela está emitindo algum som, né? Emitindo algum som. Tendo em mente isso, senão que a sua câmera não está queimada, né? Você conseguiu configurar em outro Wi-Fi. Agora, se não, aí sim, aí pode ser um problema, um problema de fábrica aí que apresente na sua câmera. Beleza? Galera, basicamente é isso. Eu espero de coração ter te ajudado e peço mais uma vez, se resolveu, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, para que você possa receber aí mais informações, dicas relacionadas a câmeras IP, câmeras de segurança. Valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo.